Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? Você está feliz nesta noite, amém? Vira pra quem está ao seu lado, aí com um sorriso no rosto, diga pra ele que bom que você veio. Mas nessa animação eu acho que ele não vai nem voltar, gente. Que alegria estarmos juntos, feliz em ver o Edson, a Nalva, que alegria, o bom filho a casa retorna, né? Vocês são bem-vindos, os nossos irmãos, Deus abençoe, nosso pastor Jackson e a sua esposa Sirlene, são muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los nesta noite, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, todos vocês. Amanhã tem a vigília e você não pode faltar, né? Venha pra cá, e antes da vigília nós temos uma reunião com todos os diáconos, às 21 horas, então, né? Venha, vamos estar juntos, celebrando ao Senhor. Foi mostrado aqui que o nosso culto do domingo é às 10 horas, não, o culto é às 9 horas da manhã e às 18, tá? Então não perca a hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero chamar o pastor Jackson, ele vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. Tenho certeza de que Deus vai te falar a tua alma, o teu coração nesta noite. O pastor já esteve aqui conosco uma vez, e é uma alegria receber novamente. Você pode receber ele com alegria, aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Amém. Passeou, irmãos? Realmente é uma grande alegria poder estar com os irmãos. Chegamos essa noite, irmãos. Viemos de longe para poder estar com vocês aqui. Fizemos 29 horas de avião com escalas, mas chegamos bem, porque Deus é bom. E Deus tinha programado este momento especial para nós, junto com os irmãos. Igreja de Deus fala muito nos nossos corações. Temos irmãos aqui que conhecem a nossa história. Temos irmãos aqui eu não sou velho, não sou jovem ainda, mas ele é mais jovem do que eu. E na sua adolescência estivemos juntos na Igreja de Deus de Vila Boa, louvando e glorificando o Senhor. Onde fiz o meu seminário, minha faculdade na FATEID, durante alguns anos, e fui edificado com o conhecimento da Palavra de Deus, para poder falar para aqueles que ainda não a conhecem. Então, fui muito privilegiado, e sou ainda hoje, quando venho à Igreja de Deus. Ainda que eu estive em Goiânia, mas cada Igreja de Deus é como a minha Igreja também. E louvamos a Deus, porque os irmãos vivem no mesmo coração, com o mesmo coração, o mesmo sentimento de proclamar a Palavra do Senhor até os confins da terra. Somos missionários, irmãos, e já desde 1998, já começamos a nos sentir um pouco estranhos no nosso país. Quando chegamos aqui, tantas coisas mudam, né? Mas, uma coisa não muda, é esse calor humano, é esse calor do Espírito Santo, é essa presença, essa comunhão com os irmãos, essa só muda para aumentar, né? E edificar as nossas vidas. Eu e minha esposa, está ali, minha esposa é missionária Sirlene, graças a Deus. Deus teve misericórdia de mim, e me deu alguém muito especial, né? E por isso, estamos podendo juntos fazer a obra de Deus. E como disse aos irmãos, nós somos missionários no Senegal desde 2001. Aqueles que ainda não conhecem, Senegal é um país islâmico, 95% muçulmano, e menos de 1% cristão. Então, eu estava ouvindo aqui o louvor, que maravilha, né? Lá também nós louvamos, bem alto, alto lá no fundo do coração. A voz não sai muito alta, né? Mas lá no fundo do coração, nós louvamos o Senhor com força, porque não podemos louvar com todos esses instrumentos, com toda essa altura, não temos a liberdade para fazer isso, mas ninguém pode nos impedir de louvar o Senhor. que nós louvamos o Senhor com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. E é um grande privilégio para nós podermos estar na obra missionária. Sabe, irmãos, as pessoas, às vezes, nos veem de maneira diferente, mas nós somos como vocês. E vocês também são missionários. Deus não tem desocupados na sua obra, mas pessoas que estão engajadas, que estão interessadas a trabalhar para que a obra do Senhor avance. Às vezes as pessoas dizem, ah, vocês são heróis porque vocês estão lá. Mas vocês estão heróis também porque vocês estão aqui segurando a corna. Senão, nós não poderíamos estar lá. Nós somos uma equipe que trabalhamos para o Senhor. E nós somos, como a gente fala hoje sobre um tema, é uma vida de aventura. Quem gosta de uma vida de aventura aí? Excelente, irmão, viver uma vida de aventura. O cristão e o missionário vivem uma vida de aventura, uma vida de novidade. Uma luta hoje, outra amanhã. Aleluia! Uma dificuldade hoje, outra amanhã. Uma bênção hoje e muitas amanhã. É uma vida de aventura maravilhosa. os anjos, tem que dar muito trabalho para os anjos, né? Para nos proteger e nos guardar diante de muitos momentos difíceis que ultrapassamos sem menos saber o que está ocorrendo ao redor de nós. Mas sabemos uma coisa, o Senhor está conosco. Irmãos, o missionário como nós e vocês não temos tempo para ter medo porque temos uma preocupação com a obra do Senhor. O medo não pode nos impedir de fazer a obra do Senhor. E não tememos porque temos o Senhor. Não tem razão para temermos mesmo se morrermos agora. o que nos aguarda é o paraíso. E que é melhor do que aqui. Por que ter medo? E com o Covid e tantas outras coisas, qual é a razão de ter medo? Covid não é mais forte do que Deus. Eu posso morrer um dia de Covid, mas só que o Covid vai ter que me matar na hora de Deus. e na hora de Deus, com Covid ou sem Covid, eu morrerei. E vou passar para estar mais próximo do Senhor. Muitos já foram e vai chegar a minha vez. Ainda nessa mocidade, mas a mocidade é como cada um dia que passa é um dia menos para chegar nesse dia maravilhoso. Mas como vivemos de aventura, temos que aproveitar cada minuto para essas aventuras, para falar de Jesus, para aqueles que não acreditam, para aqueles que Jesus é só um profeta, para aquele que Jesus não é Deus, para aquele que Jesus não é o Filho de Deus, mas para aqueles que precisam de Jesus, porque sem Jesus eles não entrarão na glória eterna. Eles não entrarão na Nova Jerusalém. Sabe, irmãos, nós não somos melhores que ninguém. Mas Deus na sua soberania, apesar das nossas fraquezas, decidiu nos escolher para estar lá e escolher vocês para estar juntos conosco lá na oração, na contribuição. porque todos nós trabalhamos para um só, o nosso Mestre que é Jesus Cristo. E o nosso objetivo é que essas pessoas tenham a mesma oportunidade de conhecer a Jesus como eu e você tivemos, de aceitar a Jesus e de ter essa condição de ser salvo. O muçulmano são pessoas boas, irmãos, mas que foram ensinadas erradas. Aprendeu errado. Imagina uma pessoa que é capaz de ir cinco vezes na mesquita para orar. Uma pessoa que jejua todo mês. Uma pessoa que dá esmolas todos os dias. Uma pessoa que é capaz de fazer um sacrifício, uma dívida para fazer uma viagem até a Meca e voltar à sua casa. Essa pessoa tem que ter o desejo de amar Deus. Porque se não, ele não faria isso. Apesar que não conhecendo e fazendo na ignorância mas Deus deu a mim e a você o privilégio de mostrar a eles essa verdade. Para sair dessas trevas e conhecer o Senhor. Como é triste ver pessoas que estão nas trevas pensando que estão na luz. Às vezes olho e vejo um muçulmano é difícil compreender a vida do cristão. Nós aqui não temos o hábito de vir à igreja cinco vezes por dia para orar. Alguém vem aqui pastou cinco vezes por dia para orar? todos os dias da semana todos os dias do mês do ano quando o muçulmano se converte e chega na igreja e ele quer vinte e cinco vezes por dia para orar e os irmãos vem só uma vez e às vezes nem todos os dias da semana qual é o pensamento dele? por que que esse povo não busca Deus? Por que que esse povo não olha? Por que que esse povo não se aproxima de Deus? Não queremos ser muçulmanos somos cristãos mas muitas muitas vezes algumas atividades na nossa vida estão impedidas de ser realizadas quantas vezes pessoas levantam vão para o trabalho voltam para casa e nem lembram de orar alimentam-se e não oram no Senegal nós temos crianças ainda pequenas que são conduzidas e ensinadas por mestres muçulmanos para recitar o Alcorão em uma língua que eles não conhecem irmãos tem criança que é capaz de recitar um livro com esse tanto de páginas e com a mesma maneira que se faz a retonação da voz lá na América sem conhecer o que está fazendo imagine a cegueira mas muitas vezes de pequenino eles tomam cuidado de levar essas crianças a praticar o islamismo é com tristeza que vemos que muitos pais cristãos deixam seus filhos pequeninos e ir para onde não importa acompanham seus amigos seguir programas que não é interessante que não edificam as suas vidas quando ele cresce ele não quer mais ser crente porque a Bíblia diz ensina o teu filho a criança quando ela é pequena e quando ela crescer ela não desviará dos seus caminhos temos uma responsabilidade muito grande por que é tão difícil de levar um muçulmano a Jesus desde criança ora cinco dias o pai leva a criança pequenina dois, três anos com o tapetinho para orar na mesquita e cinco vezes por dia as nossas crianças o que faz cinco vezes por dia? como que está a nossa vida de oração? ou a oração não é mais importante? eles oram a Maomé que não pode fazer nada por eles que está morto que está dentro do túmulo e nós temos Jesus que é Deus que ressuscitou que está à direita dos pais que morreu para apagar os nossos pecados que nos assegura que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus nós receberemos isso não é falso isso é verdade isso é verdade por isso que eu digo a nossa vida é uma vida de aventura é uma vida de aventura Covid é aventura guerra é aventura dificuldade é aventura mas é uma aventura que enfrentamos tudo isso servindo ao Senhor e proclamando a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem essa verdade imagine você num país 95% muçulmanos caminhando todos para o inferno porque sem Jesus irmão não tem esperança quando você pergunta um muçulmano quando você morrer para onde você vai não sei Deus é quem sabe há muitos clientes quando você pergunta também não tem resposta eu vejo clientes e perguntam ah e quando você morreu para onde você vai eu quero ir quer ir mas não sabe se vai eu penso que eu vou mas não sabe se vai Deus que sabe mas Ele não sabe se Deus quiser eu vou mas Deus não quer que todos sejam salvos se dependesse de Deus ninguém iria para o inferno mas depende também de cada um de nós Deus nos ama e nós amamos Deus até onde amamos Deus até onde somos capazes de caminhar com Deus sabe irmãos há momentos de grande aventura uma vez estava andando na rua e passei perto do correio e tinha um amigo muçulmano que trabalhava lá amigo eu sempre passava e via ele aí cumprimentava ele abençoava ele um dia passei e eles na língua deles ele ficou contente como você chama Babacar Indoi eles me deram um nome lá é um nome para eles é muçulmano Babacar Indoi ah você é muçulmano não sou cristão ah você não tem direito desse nome esse nome é nome muçulmano então vocês então vocês também não tem direito de ter pessoas na religião de vocês que se chama Davi que se chama Jesus que se chama Salomão porque é um nome cristão fica sabendo uma coisa meu irmão nome não tem religião nome não tem fé pessoas crê mas nome não aí ficou um pouco ali disse ah mas você não tem direito de me abençoar porque eu sou muçulmano e sou murite uma das raças mais fundamentalistas de islamismo no Senegal falei ah bom você quer que eu te amaldiçoe é isso que você quer eu vou te dizer infelizmente não posso te amaldiçoar porque Jesus me disse para abençoar todos eu te abençoo ele não tinha muitas saídas mas você é uma boa pessoa você daria um bom muçulmano você não quer ser muçulmano eu fico pensando como em poucas palavras um muçulmano é capaz de convidar um cristão para se tornar muçulmano e muitos cristãos passam a vida inteira e não tem coragem de dizer ao muçulmano para se tornar cristão falei amigo eu ainda não estou convencido que isso é o melhor para mim e eu só faço aquilo que eu tenho certeza então não posso se tornar muçulmano mas você você também é uma boa pessoa você também daria um bom cristão você não quer ser cristão não sei se pode falar preto aqui ou negro não sei mas eu sei que a cor dele ele era escurinho e começou a ficar branco branco de raiva e começou a gritar eu sou muçulmano eu sou murido você me respeita não quero falar mais com você gritou 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 cansou de gritar falei amigo eu não te conheço para você falar isso para mim ah você não me conhece eu também não te conheço mas você me chamou para ser muçulmano não foi assim você falou agora você me deu o direito também de falar para você se tornar cristão mas eu falei isso eu estava pensando que hora que ia sair os socos que hora que o povo ia me atacar porque quando se grita a multidão começa a reunir para saber o que é que está acontecendo isso é a coisa não é do acordo do que eles querem ouvir pode acontecer alguma coisa que você não espera ah senhor bom muito já apanhou por causa do senhor não sei se eu vou apanhar mas se o meu caso me dá força para apanhar mas para continuar testemunhando do senhor falei senhor é o seguinte o senhor me convidou para ser muçulmano eu não sou obrigado a me tornar muçulmano como eu falei para o senhor que você deve tornar cristão o senhor não é obrigado e ele não tinha mais recursos a partir de hoje nunca mais fale comigo não quero escutar a sua voz e eu passava sempre na porta do correio bom ju senhor bom dia falava nada outro dia bom dia como vai nada passou um tempo comecei a falar e começou a responder a raiva está acabando Deus pode estar trabalhando o coração quem sabe um dia quem sabe um dia ele vai aceitar o convite que foi feito para ele ele fez para mim mas eu fiz para ele eu vejo cristãos que não tem coragem ver o muçulmano como terrorista o muçulmano é uma alma que precisa de Jesus e foi enganado foi ensinado errado e que o sacrifício que eles fazem para servir a Mohamed muitos cristãos não fazem para servir a Jesus infelizmente infelizmente Mohamed o que fez por eles nada infelizmente se Mohamed não posso dizer isso que o julgamento pertence a Deus mas se ele não aceitou Jesus eles vão encontrar com ele no inferno no lago de fogo e vai falar por causa de você que eu estou aqui por causa de você porque você ensinou isso o que vai acontecer com ele e as pessoas aquela multidão porque hoje irmãos tem mais de 1 bilhão e 500 mil pessoas 500 milhões tem mais 500 milhões de pessoas no islamismo e é um povo estratégico eles atacam não é da violência eles tem estratégias para levar o cristão a aceitar Mohamed eles usam isso as vezes nós não temos estratégias como levar o muçulmano a conhecer Jesus eu vejo pessoas que e não aconselho para todos que não tem coragem de ler o Corão mas quer que o muçulmano leia a Bíblia como você vai levar o muçulmano a ler a Bíblia quando você recusa de ler o Corão com ele você vai conseguir isso aí impossível impossível eles fazem perguntas difíceis que se você responder da maneira que eles querem você mente e se você responder o contrário do que eles querem você morre vai falar para você você sabe esse livro ao Corão é a palavra de Deus quem tem coragem de dizer qual é a palavra de Deus mas se você disser qual é o Corão não é a palavra de Deus pode ser que você não saia dali você está no dilema o que você responde você sabe que não é a palavra de Deus o Espírito Santo precisa te ajudar nessa hora e não te abandono de estar ali já fizeram isso para mim muitas vezes eu sempre falo ao Corão é um bom livro é um bom livro não falei que é a palavra de Deus porque tem texto no Corão que fala de Jesus eu tenho aqueles versículos lá eu falo sabe porque é um bom livro olha aqui quem é que ele fala de Jesus leia a passagem com isso e se você quiser ver aqui na Bíblia também fala a mesma coisa é um bom livro mas não diz que é a palavra de Deus graças a Deus não fui morto então tenho o tempo de pregar mais um pouco de viver essa vida de aventura nessa terra mais um pouco para servir ao Senhor eles podem perguntar a você você acredita que é um profeta é a mesma coisa se você responder sim para mim ele não é profeta eu não sei se para você ele é mas se você responder não ah meu irmão pode ser a sua última mensagem a sua última pregação você tem que saber o que responder você tem que estratégia tem que estratégia para levar eles a conhecer o Senhor a tirar da ignorância e da cegueira a mesma coisa Mohamed foi um bom homem né ele fez algumas coisas boas e fez mesmo fez muitas ruins mas as ruins eu deixo para lá né eu falo das boas o que interessa é conhecer Jesus e muitas vezes usamos textos doar o Corão para falar de Jesus para eles e depois voltarmos para a Bíblia porque estão cegos não conhecem a verdade não são más pessoas infelizmente no meio deles tem um grupo que é terrorista mas não são todos terroristas mas são capazes de estar de acordo com o terrorismo e matar aquele que fala contra o mal mesmo quando alguém fala ou faz algumas imagens contra o mal mesmo você vê o que acontece aí quando alguém pegou o Corão e faz algumas coisas como fez os soldados americanos no Afeganistão você sabe o que que acontece a resposta é imediata é imediata são agressivos e são violentos mas precisam de Jesus porque pensam que eles estão na verdade que nós somos falsos nós eles querem que a Bíblia é o que falsificada evangelizar um muçulmano é muito difícil você não pode fazer em grupo porque um está vigiando o outro se um começa a escutar e começa a perseguir o outro é uma vida de aventura oh que aventura meu irmão encontrar uma maneira de falar com eles e fechar uma vez numa sala cheia de muçulmanos para tentar revergonhar o nome do Senhor e a palavra de Deus no meio tudo era muçulmano e tinha alguém ali que era o sábio né aquele que ia me confrontar e eu já cheguei com a minha Bíblia e o meu ocorão junto né quando eles viram o ocorão a coisa começou a mudar ah você tem o ocorão sim eu tenho o ocorão eu leio o ocorão já começou a mudar mas aí a pessoa que tinha que me fazer a pergunta ficou meio difícil mas toda a assembleia começava a olhar para ele né olhar para ele esperando que ele vai fazer alguma coisa um momento um certo momento ele disse você sabe que na Bíblia tem mentira eu disse qual a Bíblia diz que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo é uma mentira porque o Deus que eu conheço não se cansa o Deus de vocês é um Deus que se cansa tem que se descansar isso é uma mentira vamos responder agora usou a Bíblia não foi isso? a Bíblia diz Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo é mentira ou é verdade? mas para ele é mentira como eu eu precisava pensar eu precisava orar eu falei eu não entendi muito bem pode repetir para mim aí por favor mas dá tempo para orar né irmão dá tempo para entender uma resposta uma coisa você vai falar para a pessoa senão você vai falar o que? como ignorante que não vai conhecer nada ele repetiu eu estou orando né senhor dá aí alguma coisa aí né terminou de falar ele tá bom então quero perguntar você uma coisa o que foi que Deus criou depois do sexto dia? ele disse nada ele disse é por isso que eu amo a Bíblia a Bíblia não tem mentira só tem verdade Deus terminou de criar e Deus descansou de criar mas Deus continuou fazendo outras coisas quando eu falei assim eu via a frustração na cara dos outros não teve coragem de colocar a segunda pergunta irmão a vitória foi para o Santo Espírito mas não disse envergonhado o nome do Senhor não foi envergonhado precisamos de um grande conhecimento da Bíblia precisamos de coragem para falar a palavra de Deus não precisa ter medo você é uma pessoa que vive de aventura a minha vida minha esposa é de aventura Deus me deu uma aventureira aventuramos ontem sentamos nos bancos dos aviões que era ferro puro não dobrava não reclinava nem nada ficavam 5 horas ali no avião irmão 5 horas ele não ofereceu um copo d'água mas toda hora passava vendendo uma coisa vendendo outra pediu um copo d'água não tinha água é aventura né vamos dar aventura vai acabar vamos chegar no final chegamos pegamos um outro banquinho um pouquinho melhor já deu alguma coisa né o outro já comemos alguma coisa mas chegamos graças a Deus e o que queremos dizer irmãos nós somos o povo que Deus escolheu para mostrar o caminho para aqueles que estão nas trevas nós somos responsáveis e vocês vão quando vocês oram vocês vão quando vocês contribuem tem que ter coragem para orar para a obra missionária você enfrenta demônios você enfrenta planos satânicos demoníacos você enfrenta as trevas nós estamos lá também com muitos demônios nos afrontando a cada dia se não fosse essa conversa de oração o que seria de nós nós estamos lá com o covid veio a crise financeira com o covid muitas coisas aumentaram de preço com o covid nós começamos a receber menos do nosso sustento com o covid na vida de aventura vamos aprender a viver com menos aleluia ah você comia mais carne durante a semana vai comer menos mais arroz vai comer menos mas não vai morrer você vai ter para comer o sustento dos obreiros é o nível de todos eles irmãos temos uma questão aqui para resolver não dá mais para o sustento para vocês não do valor que você está nesse mês nós temos uma escolha aqui não vamos fazer dívida com vocês porque não vamos pagar depois porque não temos dinheiro para pagar vocês então não fazemos conta é o seguinte se vocês estiverem de acordo nós vamos diminuir o valor do sustento de vocês e vamos continuar a obra do Senhor se não nós vamos ser obrigados a parar todos aceitam até hoje estar vivendo com o sustento reduzido esperando um momento para retornar ao sustento normal eles também estão vivendo uma vida de aventura junto conosco e eu lembro que Paulo diz combatir o bom combate acabei a carreira e guardei a fé eu e minha esposa estamos em uma etapa que estamos nos preparando para o retorno à nossa pátria depois de agora com 24 anos no campo missionário já o corpo um pouco desgastado às vezes as enfermidades chegam mas também isso é aventura enquanto tiver vida vamos fazer a obra do Senhor ainda não estamos mortos ainda estamos vivos e vamos continuar até o fim isso porque Deus tem nos dado companheiros de batalha que também são aventureiros em Jesus aventureiros para a vitória que quer o bem e a salvação dessas almas que estão aprisionados na mentira no engano e que precisam do Senhor a igreja hoje nós temos três igrejas depois de 2011 nós começamos um novo trabalho nós saímos de uma missão começamos um novo trabalho e temos três igrejas hoje uma em Guiné-Bissau e duas em Senegal a de Guiné-Bissau nós temos hoje em torno de umas 150 pessoas na igreja Senegal nós temos uma igreja na aldeia temos um trabalho de evangelismo de crianças com 300 crianças e mais umas 60 pessoas e na cidade que estamos nós temos uma igreja com em torno de 30 pessoas que aventura maravilhosa essas pessoas outrora estava nas trevas e hoje está com Jesus e essas pessoas nos diz vai-vos dizer uma coisa vai-vos agradecer pela oração pela contribuição porque se não fosse isso estava continuando nas trevas poderia morrer sem Jesus mas graças a esse amor que vocês têm oferecido a eles eles têm podido ouvir conhecer e crer na palavra de Deus trazemos um abraço de todos eles a vocês ele diz abraço ele dá porque não ficar